Vamos conversar um pouquinho agora sobre o objetivo da sua pesquisa. Quais são os objetivos? Os objetivos têm que ser traçados pensando no objetivo geral ou no objetivo específico. Ou seja, por que você vai proceder a essa pesquisa? O objetivo geral mostra uma visão global do assunto que você vai pesquisar. Ou seja, aquilo que você quer alcançar no final da sua pesquisa. Qual a conclusão é que você quer chegar no término da sua pesquisa? Os objetivos específicos, eles operacionalizam o modo como você pretende atingir esse objetivo. Ou seja, os objetivos específicos, eles definem os passos para o alcance desse objetivo geral. Vamos imaginar os seguintes exemplos de objetivos. Imagine o seguinte objetivo geral. Analisar as influências do computador na aprendizagem escolar. Ou então, descrever a atual situação dos acidentes de trabalho no Brasil. São objetivos gerais porque envolvem uma pesquisa relacionada como um todo. Operacionalizando estes objetivos gerais, você pode traçar objetivos específicos como, por exemplo, descrever o perfil dos alunos que utilizam os computadores. Vejam, para que você mostre quais os alunos, quantos alunos utilizam o computador, você tem que descrever qual o perfil desses alunos. Um outro, por exemplo, levantar dados sob acidente de trabalho no Brasil. Então, você vai operacionalizar as informações que você tem à busca do seu conhecimento porque você atinja o seu objetivo geral. Para que você construa os objetivos, você tem que utilizar verbos que sejam utilizados no infinitivo e esses verbos, eles têm que suscitar ações que possam ser pesquisadas e mensuradas. Para que a gente pense um pouquinho sobre isso, vou mostrar a vocês alguns exemplos de temas, problemas que foram imaginados com verbos diferentes para que vocês possam observar o que seria um objetivo factível, o que seria um objetivo factível de ser pesquisado, de ser alcançado e outros que ficam mais em aberto. Se eu digo, por exemplo, demonstrar o crescimento do número de alunos, eu pergunto a você, você tem como objetivo demonstrar o crescimento. Vai ser demonstrar como? De que forma? O verbo demonstrar aí, ele está muito em aberto, está muito vago. Você não tem uma definição do que você quer. Ao invés de demonstrar o crescimento, por que você poderia usar, por exemplo, avaliar, analisar como foi o crescimento? Vejam, analisar e avaliar já é mais fácil de você operacionalizar, de você demonstrar. Um outro exemplo é quando você diz assim, compreender o crescimento da internet. Compreender o crescimento da internet? Como é que você vai compreender? Traçando um objetivo como esse, você não tem nem como pensar em mensurar isso aí. Então você, ao invés de colocar compreender o crescimento da internet, você deveria colocar avaliar o crescimento. E para avaliar, você vai utilizar métodos, você vai utilizar critérios para fazer essa avaliação. Um outro exemplo, para que vocês possam entender isso um pouquinho mais, é o seguinte, imagine o seguinte objetivo traçado. Definir a importância do uso do computador. Definir a importância. Como você vai definir? A partir de uma definição concreta de um conceito? Não é melhor se você colocar analisar a importância do uso do computador? E mais um exemplo seria, imagine esses dois objetivos. Qual deles você acha que é mais fácil de ser analisado? Entender, compreender o papel do professor ou demonstrar, avaliar o papel do professor? Vejam que demonstrar, avaliar, é muito mais fácil de você demonstrar do que você compreender. Os objetivos, eles devem ser expressos com verbos de ação. Verbos esses que são usados no infinitivo. Quando a pesquisa, por exemplo, ela tem determinados objetivos, existem verbos que devem ser utilizados. Por exemplo, quando o objetivo da sua pesquisa é conhecer algo, você pode utilizar verbos como citar, classificar, conhecer, definir, relatar, identificar. Se o seu objetivo, ele é, por exemplo, compreender algo, então você deve utilizar verbos que mensurem isso, por exemplo, concluir, demonstrar, diferenciar, localizar. Vejam, é mais fácil de você fundamentar a sua pesquisa quando o seu objetivo traçado, ele é mais fácil de ser mensurado, de ser comparado, de ser definido. Quando, por exemplo, a pesquisa tem o objetivo de aplicar um determinado conhecimento, um determinado objeto, um determinado estudo, você pode, por exemplo, usar os verbos de organizar, selecionar, otimizar, empregar. Um outro exemplo é quando a pesquisa tem como objetivo a análise de um determinado assunto. Então, para você fazer análise de uma determinada situação, de um determinado fenômeno, de um determinado problema, você pode utilizar verbos como, por exemplo, medir, testar, discriminar, investigar, comparar, experimentar e assim vários outros. Vários outros verbos podem ser utilizados dependendo do objetivo que você tenha. Vocês terão acesso ao material que será disponibilizado e nele tem uma relação de alguns verbos que vocês podem utilizar. Então, com base nessas sugestões, vocês vão trabalhar a pesquisa de vocês.